O mundo está entrando em uma era de caos, declarou nesta quarta-feira o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, ao apresentar suas prioridades de trabalho para 2024 à Assembleia Geral da Organização. Guterres descreveu o mundo de hoje como uma perigosa e imprevisível lei da selva onde reina a impunidade total, com ameaças como uma crise climática descontrolada, uma inteligência artificial não regulamentada, instituições internacionais não representativas e desigualdades crescentes. O político português, que está em seu oitavo ano à frente da ONU, disse que o sistema internacional tem duas necessidades urgentes principais, a reforma do Conselho de Segurança da ONU, que segundo ele nunca foi tão ruim por causa de suas divisões, e a reforma das instituições financeiras internacionais, cujo modelo é desatualizado, desfuncional e injusto. além de favorecer os países ricos que o projetaram. Os conflitos armados em todo o mundo aprisionaram milhões de pessoas, para as quais a vida é um inferno diário e mortal, tanto para os que morrem quanto para os que fogem da violência, avaliou Guterres. Além disso, segundo o secretário-geral, as divisões em todo o mundo são aprofundadas por discursos de ódio, discriminação, extremismo e violações dos direitos humanos, resultando em autoritarismo, islamofobia ou antissemitismo, bem como sexismo e violência baseada em gênero. Obrigado. 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 Obrigado.